Eu tô na graça do lateral da grande ponte. Deixa eu ver se eu tô ali. É, isso aí mesmo. Volta pra plataforma aí, ó. Qual magia você me recomenda? Eu não sei, porque com ele eu não enfrentei magia. Eu peguei um que ocupa duas. Eu peguei um que ocupa duas. E é um novo que eu nunca usei. Os roxinhos pra matar a saudade. Nunca usei. Tá, tô aqui no elevador. Você tá onde? Também aí. Pois é, meu filho, mas não te vejo aqui. Não é. Então, ó, bem na hora que você... É porque assim, é porque você zoou, né, a empresa, né? Você falou... Você zoou a empresa? Você falou, nossa, mas o mesmo inimigo? Você menosprezou, né, velho? Mas é aquele cara, não é? Não, mas você viu a forma real dele, né, velho? Ih, deu erro. Olha eu aqui, ó. Bora. Ih, ó. Volta. Ué. Vamos lá, pô. Nada, ainda não. Calma, velho. Dá uma relaxada aí. Vem aqui. E relaxado o quê, rapaz? Vem aqui, pô. Bora. Bora. Antes que os caras me matem. Vai lá. Ih, é o cara fazendo palhaçada, velho. Oxe. Vamos lá lutar logo. Calma, filho. Você tá full aí, mano? Lógico. Tem certeza? Absoluta. Então tá, né? Eu vou acreditar. Ué. Bora. Tô com 12 de mana e 2 de vida. Fora o Elixir Magnífico. Não, não sei o Elixir Magnífico, não, cara. Não, eu não sei, não. Tô falando, tem um Elixir Magnífico também. Depende aí. Tô indo no... Não tava sombinho, ó. Boa, cara, boa. Você aqui é aqui, ó. Nossa. Passa partido por esse? Sim. Sim, deixa comigo. Tá comigo? A gente botou tudo, cara. Tá comigo? Não entendi porque você tá botando tudo. Entendeu, não? Não. Então, me acompanha. Cara, cheio dos segredos. Você está fora dos limites do monte de jogador. E agora? Cadê você? Eu tô aqui. Eu tô vendo aqui as pedras, cara. Por que você quis cair disso? Ele não pode. Pode, pô. Mas daí do monte de jogador não pode. Você só tem que fazer solo, então, hein? Vamos refletar o bicho, cara. Calma, filho. Tem... Então sai do meu jogo. Eu vou fazer essa parada solo, velho. Tem um bicho inferior ainda. Aí, sai. Ó. Eu vou sair. Ah, mano. Seria mais interessante assim, né, velho? Tá, eu vou sair. Ih, não. Sai logo, rapaz. Peraí, filho. Peraí. Esse é o cabra. Tá, vou caindo aqui. É pra ir caindo, então. Peraí, peraí. Deixa eu chegar aí. Eu tô lá na plataforma. É, eu acho que você não vai conseguir vir pra cá, né? Porque isso daqui não é... Vê os... Vê os sumos aí. Vê se eles estão ativos. Tá, tá ativo. Você tá com mana? Pra isso? Sim. Calma aí, calma aí. É dragão, hein? Será? É dragão, hein? Eu já li os spoilers aqui todos. O que é isso? Você tá querendo me trollar aí. Trollar o quê, filho? Trollar. Eu nem pulei ali. Nem desci ali. Tô aqui na última pedra. Chamado. Ixi, aí. Você tá mexendo muito dos menus, cara. Você tá puxando muito da internet. Você tá debochando do jogo, velho. Então, faz o seguinte. Ué, eu tô aqui? Tô não, né? Tô não, tô não. Tá, do meu lado. Eu erro. Pra mim, tá normal. Eu erro. E agora que eu faço? Faz o seguinte. Dá uma sentada lá. Aonde? Mas peraí, deixa... Vamos sentar no mesmo... Mesma hora. Vai ali no de cima. Da frente ali. E dá uma sentada. E acho que não, hein? Onde, pô? Aqui? Não, pô. Lá não, onde que tava a galera sentando, ó lá. Aqui? É. Não, mas... Não, não, não. Vai reto, vai reto. Não, não, não. Não, não, não. 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 . 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 é tipo um coliseu eu não posso nem chamar sumo eu enfrentei um dragão sozinho agora é só e aí e aí vale a pena então é pô, é x1, não dá não é você não vai querer enfrentar ele, cara? eu enfrento ele depois, cara, com calma fazer isso agora vai demorar muito eu já tô vendo que eu vou ter que tentar várias vezes mas você sabe o caminho, cara? sei qual que é? ele quer quando ele me atacou ué, esse cara quando ele me atacou lá na não ia mudar nada não ia mudar nada, filho aqui é script então você ia achar que ele morreu, mas aí quando eu chegasse nessa nessa graça aqui, ó você ia falar nossa, ele tá vivo nossa, ele tá vivo nossa, ele tá vivo é isso ai, ai, ai quando eu saí, velho sai, sai, sai sai, sai sai, sai ô, ô, ô vem pra cá vem pra cá porque ali tem tem um tem um buraco ali, né eu quase fui e aí e aí agora tá menos pior aí, ô é, tamo quase conseguindo, cara sim ixi, pior que não, velho deu erro é, deu erro mesmo ué, deu erro errou, mas será que eu tô na na cutscene? uuuuuuuu uuuuuuuu uuuu oh, pra mim tá cutscene aqui, velho nossa, mano isso foi isso foi um delay, cara porque não não é fibra é porque você limita a parada corre lá pro meio tá, eu tô indo Ele tá vindo em cima de mim Nossa, já atirou o meu Já, ixi Bora Bora, bora Bora Nossa, você já atirou metade dele Olha lá Que isso Ele pulou Pulei, pulei, pulei Cura, cura Nossa, o que ele fez, o que ele fez O que é isso, como é que eu curo isso Eu nem sei o que eu tenho É sono Sono Nossa, velho Já te matou Ih, tá lascando Sem você Não dá Agora consta Tem limite, né, velho Ah, tá Achei que você tinha caído Não é como o Shelby cair, não, cara Isso não existe Não é como o Shelby cair O Shelby tava inteiro ainda Parado assistindo O tonto Mano, de novo, velho Foi soberbo, cara Cantou vitória antes Você cantou vitória antes do... Dessa vez eu não fiz nada, cara Não, quando o primeiro A primeira fase dele morreu Você... Fica quieto, mano, não fala nada, não Fica quieto Fica quieto Fica quieto Nossa, ele focou em mim total, cara Cura, cara Eu nem sei onde ele tá Tá rodando Tô tentando fugir dele Pra poder me curar Aí, aí, pronto Nossa Ai Putz Preciso me curar, cara Senão eu vou morrer Cura Cura você, cura você, cura você Cura aí Tô pronto pra luta Boa, boa, boa Segura Segura Não deu tempo Aí, ó Agora Agora foi mais estratégia, agora O que foi? Eu tô atrapalhando você, cara Fala essas coisas Eu tô te atrapalhando Fala essas coisas, não Fala essas coisas, não Mas é verdade Como? Como? Nossa, velho, tá aqui já, velho Pô Pô Ele atrás de mim De novo Ou Quem sentar? Tad voitando? Falar que não Ah Vamos Entra Quando Você Ah... Aí, boa! É... Boa, John! Boa, boa! Nossa! Aí, aí, aí! Valeu, mano! Mano, eu tô perdendo vida, velho! Por quê? Bora, bora, John! Bora, John! É agora, é agora! Boa, John! Boa! Você fez tudo sozinho, John! Você fez tudo sozinho, John! Você fez tudo sozinho! 55 mil! Eu fiquei de longe jogando as bolinhas que não chegavam nele! 55 mil! Caraca, ganhei um remédio! 55 mil, Ronald! Ganhei um remédio! Você me deu, cara! Uh! Parabéns! Ó, com estratégia, mano, rendeu, velho! Com o Shelby, todo rende! Agora... Eu fiquei lá longe e você... Isso! Boa! Eu lá longe, sem fazer nada! Pô, mas... Ah, mano! Não pode ser eu sozinho que matei ele! Não existe isso, cara! Depois você vai ver na game play! Depois você vai ver na game play! Depois você vai ver na game play! Pô, como que eu mato um semideus pra dois sozinho, cara? Pô, como que eu mato um semideus pra dois sozinho, cara? Mas as flaminhas... Também vão cair as flaminhas impenetrableas! Tá caindo um monte de fagulha... A árvore tá pegando fogo... Tá mostrando as terras intermédias... Aí uma voz da mulher falou que eu ainda serei o Lord Pristino...